Fala galera ligado no canal Rodrigo Demes, e aí galera beleza? Trazendo um vídeo rápido aqui pra vocês né, eu vi muitas perguntas recentemente sobre o canal antigo né, que era o Xbox Clássico Mil Grau Pra quem não conhecia esse canal, era um canal que eu trazia muitos tutoriais do Xbox Clássico né, eu tinha mais tutoriais e vídeos sobre o Xbox Clássico Mas depois de um tempo, depois que o canal Xbox Clássico Mil Grau, não, o canal Xbox Mil Grau né, ele foi, teve algumas desavenças né, tipo racismo e essas coisas do tipo Eu tive que mudar o nome do meu canal porque eu poderia ser banido, e isso aconteceu com alguns fãs de Xbox lá de Portugal E até aqui mesmo no Brasil, como no canal Xbox, eu creio que ele também mudou o nome do canal por ter medo de ser banido Acredito eu que eu nunca fui um fanboy, eu sempre gostei do Xbox Clássico, mas eu sempre tive Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 Eu não tenho essa crítica de chegar e falar, o console é melhor, o console é pior e eu só vou viver daquele console Não, eu sei que o console Xbox Clássico é melhor que o Playstation 2, mas eu jogo Playstation 2, eu trabalho com Playstation 2 Eu acho que é um console que também fez muita parte da minha vida Assim como o Xbox Clássico, eu não tenho que ficar criticando um e desfavorecendo o outro, certo? É claro que desempenho, hardware, software, o Xbox Clássico é melhor, mas aí tem questões também que o Playstation 2 é relevante Por exemplo, vendeu bastante, tem bastante jogos em sua plataforma e isso facilita que a galera aí tenha acesso a bastante console, os jogos, etc Mas acredito eu que muita gente acha que eu sou fanboy, mas eu não sou Eu curto muito Playstation, eu tive muito Playstation 1, Playstation 2 Recentemente eu trago vídeos de Playstation 2 e Playstation 3 também no canal Não tem chegado o Playstation 1 para me mexer, mas quando tiver eu vou trazer para vocês Tem feito o gameplay, que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar, eu sempre gostei de jogar O console que eu mais joguei foi o Xbox Clássico, né? Eu tive um Xbox Clássico completo na época, quando era muito, assim, acessível, né? Você tinha muito Xbox Clássico com preço, assim, razoável, né? Hoje em dia para você comprar um você vai ter que vender seu Xbox One ou seu Playstation 4, etc Mas acredito que hoje o Xbox Clássico está com o mercado ainda mais alto O console está cada vez mais caro E a galera tem pedido muito, tem procurado muito desse console para comprar E tem dificuldade no valor, porque realmente parece que o Brasil é que está usando a sua moeda em dólar Mas, assim, falando sobre o assunto de ser fãbora, eu acho que não faz parte do meu canal Eu não sou esse tipo de pessoa, eu gosto de jogar todos os consoles, né? Eu nunca fui muito jogar consoles de fita, porque eu tive pouco acesso, né? Tenho 24 anos, então eu tive pouco acesso Os consoles de fita que eu tive foi, se não me engano, foi o Super Nintendo, o DynaVision, né? Joguei um pouco no telejogo, até testei um telejogo na época, muitos anos atrás Mas, chegou a estourar, né? De tão antigo que ele era Eu coloquei na tomada e pegou fogo, enfim Então, eu quero dizer para vocês que eu gosto muito de todos os consoles Eu sempre procurei trazer gameplay, live, jogando Porque, para mostrar para vocês que eu jogo em diferentes plataformas A intenção do canal seria o quê? Ter um PC Game para poder tanto editar os vídeos, né? Tem melhorado bastante, eu criei a qualidade dos vídeos Eu tenho usado a webcam C922 Pro Ela é Full HD, tem melhorado bastante a qualidade Mas, ainda faltam algumas melhorias, né? As edições, no áudio, né? O áudio é essencial, não pode descartar o áudio, né? Tem que ser um áudio de qualidade, sem ruído Um áudio que dê para a galera ouvir e ficar tranquilo ali para poder entender, né? E, falar para vocês que quem não se inscreveu, que se inscreva no canal aí E tamo junto aí, vamos seguir em frente aí para ver se o canal cresce ainda mais Mas, deixando bem claro que eu não sou nenhum fanboy Eu gosto de jogar todos os consoles Inclusive, eu estou com um aqui na minha mão, ó Esse aqui é um PlayStation 3 Model Slim Eu trouxe para São Paulo, né? Porque não tem nenhum videogame para mim jogar Esse aqui é do meu amigo Hugo, lá do Espírito Santo É um bom console de estravamento do RAM, né? É um destravamento via software Não é um CFW, mas atende o que eu preciso, quer jogar, né? Mas, enfim, é isso aí Tamo junto Valeu